É muito melhor você aprender a fazer a sugestão do que só viver a sugestão dos outros. Fazer sugestão é poder. O que é uma sugestão? É você plantar uma ideia, preparar o terreno para essa ideia, colocar adubo nessa ideia e essa ideia florescer. Então, uma sugestão é a capacidade e habilidade de você plantar uma ideia. Onde que você tem que ser o maior semeador do mundo? Onde? Quem sabe? Dentro de você. Onde que você tem que plantar ideia? Dentro de você. Bendito e maldito que sai da boca do homem. Essa expressão bíblica é uma sugestão. Sugestão de quê? Que você é o que você fala. É uma sugestão. Quando eu digo, outro lado, coroinha baixando em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo? É uma expressão? É um provérbio? É. E o que mais? Uma sugestão. O que é essa sugestão? Deus é maior do que tudo. Se eu crer em Deus, eu tenho força e fé. Mas a fé para o cérebro é o quê? Uma sugestão. Quando eu digo, tudo que eu começo, eu termino. Tá. O que é isso? Uma sugestão. Eu falo para mim. O meu padrão é, se eu começo, eu termino. Quando eu digo, adoro o Ricardo Almeida. O que eu estou dizendo? É uma sugestão, que é uma marca boa. E eu realmente amo ele. E olha, e ele não tem parceria agora não. Foi lá no passado que eu tinha parceria com ele. Mas eu amo demais. Eu até tento usar outras roupas, mas eu ponho assim e falo, ih, deixa eu ficar com ele mesmo. Mas quando eu falo que eu amo o Ricardo Almeida, é uma sugestão. Puxa, eu boto fé nessa marca. Quando eu falo, o amor é lindo, o céu é azul, e sem dinheiro você morre de fome. E essa música é o quê? Uma sugestão. Que sugestão? Que por mais maravilhoso que você seja, se você não ganhar dinheiro, você está fudido. Literalmente. Está vendo? Tudo isso são sugestões. Quando eu falo quatro ciclos da prosperidade, meu livro e a teoria da minha vida, o que essa teoria é? Uma sugestão. Eu estou plantando uma ideia através da ciência. Quando eu falo do Bert Hedger, quando eu falo do Freud, quando eu falo do Emile Cue, esse cara aqui, o que é isso? Uma sugestão de aprendizado. Se eu uso, por exemplo, eu estou num lugar, eu estou com calçadinhas, eu estou com uma camiseta, eu estou com uma sugestão, eu estou, meu lado esportivo está na área. Então, até a roupa que você põe é uma sugestão. O tipo da maquiagem que a mulherada usa é uma sugestão. Se ela está casual, se ela está mais esporte, se ela está VIP, se ela vai para o baile de gala, é uma sugestão. A cor da roupa que você usa é uma sugestão. Como é importante você aprender a fazer sugestão. O que é uma propaganda na televisão? Uma sugestão. O que é uma propaganda no Instagram? Uma sugestão. Tudo é o que no mundo? Sugestões. É muito melhor você aprender a fazer sugestão do que só viver a sugestão dos outros. Então, eu convido você a plantar mesmo. Fazer sugestão é poder. Quando eu digo que o IBC é uma escola científica, filosófica, para elevar o espiritual do ser humano para o próximo nível, através da ciência, o que eu estou fazendo? Uma sugestão. As expressões, parábolas, bíblicas, são o que? Sugestões. Tudo no mundo é o que? Uma sugestão. Não é melhor você entender de sugestão do que viver na sugestão do outro? Então, esse cara é o cara da sugestão. Ele se chama Emílio Cue. Eu estudei alguns autores e eu sempre gosto do cara profundo que é mais fácil de entender, porque tem uma teoria que é muito complexa, muita viagem na maionese. E esse cara, o Emílio Cue, ele sentou a bunda na escola junto com o Freud, é da época do Freud. Eles eram amigos. Ele dava aula nos lugares que o Freud já deu aula, inclusive. Então, o Emílio Cue começou a assistir umas aulas, assistiu umas aulas, inclusive o Freud estava junto com ele. Tem um cara que na época chamava Clark Hall que ele falava sobre sugestão. E o Emílio Cue então falou assim, interessante o que esse cara está falando, deixa eu ir lá aprender. E depois de assistir muitas aulas e se conectar com a teoria do Clark Hall, esse Emílio Cue falou assim, eu sou só um tomé. Ver para crer. Eu vou fazer uma experiência. O que ele fez? Ele pegou um grupo de pessoas com uma doença e outro grupo de pessoas com a mesma doença, com o mesmo mal, com a mesma enfermidade. O que ele fez para o grupo A? Ele receitou os remédios. O que ele fez para o grupo B? Ele receitou os remédios. Qual a diferença do A e para o B? O A, ele falou, toma remédio. E o B, toma remédio, porém, porém, todos os dias, todas as vezes que você lembrar, fala para você, todos os dias, de todas as formas, eu sinto que estou me curando. Todos os dias, de todas as formas, eu sinto que estou melhorando. Todos os dias, de todas as formas, eu sinto a cura do meu corpo. E ele disse para essas pessoas, todas as vezes que você lembrar, profetiza, declara, sente, todos os dias, de todas as formas, eu me sinto uma pessoa melhor. O que aconteceu com o A e o B? Esse grupo A se curou e o grupo B se curou três vezes mais rápido. O mesmo remédio. Só que o B profetizava todos os dias, declarava todos os dias. Aliás, qual é o nome disso? A autossugestão. Fazia autossugestão todo dia. É que o meu lado científico mistura com o lado teológico, virou uma bagunça na minha cabeça, né? Porque profetizar era uma autossugestão. Então, ele ensinou a galera a fazer autossugestão. Ele ficou chocado, porque quem falava e acreditava se curava muito mais rápido. Tem uma outra experiência que de vez em quando acontece, que quando te dão um comprimido, que dentro do comprimido tem farinha de trigo. e é o efeito placebo. E você toma aquilo e diz, ah, isso vai curar todos os maus. Tem nada lá dentro. E aí você se cura a si mesmo. O que é isso? Sugestão. Autossugestão. Existem doenças incuráveis, é uma longa história, né? Que abri esse assunto aqui, porque fui falar isso. Mas, tem umas coisas loucas que acontecem. Com a força do pensamento, com a autossugestão. Qual o outro nome para isso? Fé. Se você não sabe, a fé é a maior autossugestão do universo. restaura, cura, transcende. Também é. Porque você acredita naquilo que você não consegue explicar. O que é isso? Autossugestão. Olha eu querendo cientificar o que não devo, né? Esse cara, não está aí a Thalita não, né? Porque aqui deveria estar escrita a frase, todos os dias, de todas as formas, eu sinto que eu estou me curando. É muito importante você saber disso. Essa frase é uma profecia. E você pode adaptar a frase, tá? Todos os dias, de todas as formas, você pode falar o que você quer. Quais são as três leis da sugestão do Emile Cue? Deixa eu te falar das três leis da sugestão do Emile Cue. A primeira lei é o seguinte. Aquilo que eu quero, aquilo que eu coloco atenção, aquilo que eu desejo, aquilo que eu ponho a força do trabalho, eu consigo. Bingo! Eu quero, eu posso, eu planejo, eu executo, eu dou o melhor de mim e eu consigo. Yes! Uhul! Todas as vezes que você deu o melhor de você, sem nenhuma variável, todas as vezes, todas as cinquenta milhões de vezes na vida que você tentou fazer alguma coisa, todas as vezes você conseguiu sim ou não? Não. Se você responder sim, você já morreu, meu irmão, porque a perfeição é a morte física. Se você começar a acertar todas as vezes, deixa eu te falar, você está no céu, teu corpo já foi. Porque enquanto você tiver vida e existência num corpo, você acerta e erra sobre qualquer variável. você pode dar o rim, você pode dar o que você quiser, que você vai acertar e errar. Porque é da natureza do ser humano, condição única e absoluta para estar vivo, acertar e errar. Não queira acertar todas as vezes, a não ser que você já convide para a missa do sétimo dia. Você vai morrer. Não, não ouse dizer, eu quero ser perfeito. Você está dizendo, a tela vista da vida. É cagada. Ninguém é perfeito com esse corpo. Ninguém. E o Papa também não é perfeito. Também falha. Todos nós falhamos. Todos nós. Sem nenhuma variável. Porque as pessoas perfeitas, todas estão no céu. Perfeitas. Que doido isso, né? A primeira lei chama a lei da atenção concentrada. Mas acontece que tem vez que você tem foco, que você tem determinação, que você tem paixão, que você tem força para o trabalho, que você dá a alma e você só se ferra. Que é a segunda lei. Lei do efeito contrário, da ação reversa. Podia ter só a primeira lei, né? Mas tem a segunda. A segunda é assim, quanto mais eu quero, quanto mais eu esforço, quanto mais eu desejo, quanto mais eu trabalho, eu não consigo de jeito nenhum. Porra, meu, que lei dos infernos é essa, né? Lei da ação reversa. Vocês querem saber por que tem as duas leis que são idênticas e opostas? Eu vou falar para você por que tem as duas leis. Quando o teu ego e a tua alma estão alinhadas, quando a tua fé, o teu Deus e o teu ego estão juntos, eu prometo para você que você vai conseguir todas as vezes. Quando o teu consciente e o teu inconsciente estiverem alinhados, quando o teu self-1 e o self-2 estiverem alinhados, quando o teu Deus, a tua fé e a tua inteligência se o teu ego estiver alinhado, você vai conseguir todas as vezes. E quando o teu ego for maior do que o teu Deus, se fodeu, você vai perder todas as vezes. Quando eu, claro que eu estou pronto, claro que eu mereço e aquela voz interior divina diz, não, ainda não, não, mas eu mereço, ainda não, não, eu mereço. Você se ferrou. Você não vai conseguir. Alinhamento de self-1 e self-2, todas as vezes dá certo. Desalinhamento de self-1 e self-2 só vai dar merda. Entender o que é self-1 e self-2? Consciente e inconsciente. Divindade e humanidade. Se você achar que eu estou meio religioso, muda para self-1 e self-2. Consciente e inconsciente que é a mesma coisa, tá? É que eu só gosto de dar mais uma pitadinha para você entender que o cérebro humano e Deus são coisas diferentes. Mas que dentro de você habita esse ser aí, maior do que você. e esse ser é o teu guia, o teu norte. Toda vez que você bate nele, você cai no chão, durinho para trás. Só se ferra. Lei da ação reversa. Todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras, eu estou melhorando mais, eu estou me curando mais, eu estou evoluindo mais, eu estou aprendendo mais. Eu estou mais e mais e mais e mais. terceira lei da sugestão. Quer saber? É por causa da terceira lei que eu falei as outras duas. Lei do sentimento dominante. Isso é muito importante você saber. Muito mais do que está escrito lá. Deixa eu te explicar. Uma emoção sobre um assunto, cinco emoções sobre o mesmo assunto, mil emoções sobre o mesmo assunto. qual é a emoção sobre o mesmo assunto que é a nascente do seu pensamento? Se você já teve mil emoções sobre o mesmo assunto, qual é a que impere em você? Qual é a predominância em você? A mais forte. A emoção maior sempre vai superar e sempre será a nascente do pensamento das mil emoções menores. Não é a quantidade de emoção sobre um assunto, é a intensidade. o que significa isso? O que mais acontece nas minhas formações? Gente, ter dificuldade com o pai e com a mãe pasma é a coisa mais natural do mundo. Cada dez pessoas, nove. Onze. Nove. Nove tem algum tipo de dificuldade. E eu estou sendo bonzinho, nove. Bem bonzinho. Algum tipo de dificuldade. Por mais que você ame sua mãe e seu pai de vez em quando você fala assim, nossa, que velho chato. da porra tragável. Ah, eu te amo. Não sei o que. Nossa, que pai chato. Ai, pega meu pé, me arrasta minha cara de vergonha e tal. Não é engraçado isso? É da natureza do ser humano. Porque nós somos de gerações diferentes. Mas vamos imaginar que por alguma razão os registros de memória com a tua mãe e com o teu pai sejam muito negativos. Você tem cinco mil memórias mais fortes de dor. Como é que faz pra tampar um buraco de cinco mil memórias de dor? Você precisa de quantas memórias poderosas pra tampar cinco mil? Uma. Caraca, como é? Então, se a vida toda eu guerrei com a minha mãe e com o meu pai, se eu senti uma coisa boa, uma emoção maior do que as emoções que eu senti separado, isso vai restaurar a minha cabeça e vou resgatar a minha mãe dentro de mim pra nunca mais reclamar, isso, isso mesmo. Quantas emoções? Então, imagina o que eu mais sei fazer é gerar o que nas pessoas? Uma emoção forte sobre assuntos que são comuns à mente humana e à alma humana. E como que a gente faz isso de uma forma cognitiva? Meditando. e eu amo fazer, falar e explicar sobre a meditação, porque o que nós precisamos é buscar registros emocionais mais fortes sobre as nossas dores, incongruências, adversidades, traumas e limitações. Se você não gosta da palavra trauma, adversidade, limitação, incongruência, dor, incômodo, põe o nome que você quiser, tanto faz o nome. Então, o desconforto, ele pode ser superado por uma emoção mais forte. O que é a nossa vida? São os principais registros emocionais, são as emoções mais fortes de cada assunto. A gente não consegue viver assim com mil memórias, você vive sempre a memória mais forte. Não é quantidade de memória, é intensidade de memória. Restaurar, ressignificar, curar e transcender é fazer novos registros emocionais opostos dos registros que você tem de dor. Esse é o Amílio Cuê, essas são as três leis da sugestão. e aí o Amílio Cuê, 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 Obrigado.